Bom, já agora, deixa eu fazer aqui o call, o call to action. Olha, e só para nos seguirem, para nos seguirem... Ele vem só um bocadinho, é só para dar aquele amor. Tá bem, tá bem. Ok. É, Pimbra! Então, caralho! Espera aí. Vente lá o Homem Arranha. Tens de pôr o Homem Arranha. Homem Arranha. E eu estou à Jedi também. Estou mais caralho à Jedi. Olá. Olá, Moraes. Então, Rui. Grande Rui, meu. Um prazer. Um prazer também, Homem Arranha. Com Homem Arranha, não é o Unas. Ganda Moraes. Ganda Rui, meu. Não, Ganda Moraes. Não, não. Grande Rui, meu. Não, não. Ganda Moraes. E está desperdoado, ok? Com esta cena dos nomes, eu percebo. Eu percebo. Obviamente que é um plágio. Admito aqui. Ah! Ah! Inspirado. Porque eu digo-te uma coisa. Diz-me. Eu posso ter fãs, mas eu sou teu fã. Portanto, por cadeia, os meus fãs são teu fãs. Certo? Nice. Moraes, é normal eu estar um bocadinho excitado com essa... Talvez. Eu estou-me a tocar agora neste momento. Que nojo. Diz isso outra vez. É que ele está sozinho em casa. Eu não tenho... O Moraes é meu fã. Repara. Isso não. Isso não. A minha mulher... É verdade. Estou-me a tocar neste momento. A minha mulher não está em casa há uma semana. Eu tenho-me tocado muito. Rui, tu és do tempo em que havia boa televisão, quando um gajo chegava à casa das aulas. E agora há boa internet. Dizia-te a ti à fufa e dizia, meu Deus, eu queria um dia ser assim. Quem era a fufa? Não te vou dizer. Tu deves saber. Não, 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 não. É que eu trabalhei com poucas fufas. A sério? Pá, vamos lá ver. A Rita Mendes não era fufa? Não, Rita não. A Rita Mendes não era fufa. A Patrícia Bull não era fufa? Também não era fufa. Não, a Patrícia Bull também não era fufa. A Solangeff era a fufa-mor. Como é que ela se chama? Exatamente. Deve estar a falar do Solangeff. Mas a Solangeff, eu não trabalhei muito com a Solangeff. Foi quando fizeste o... Foi como lembrei. Foi como lembrei. O Reonite, quando foste lá fazer os 20 anos de CC. É verdade. Não é? Grande CC, mano. Fogo. Outros tempos, Moraes, outros tempos. Em que se podia dizer caralhar, quase caralhadas na televisão. Porquê que não me dizes agora? Porque agora há uma coisa chamada internet, Moraes. Foda-se. E a internet, e agora o homem arranha, às vezes fala sério. O homem arranha. Depois de eu descobrir a liberdade da internet, a televisão para mim perdeu o encanto. Pensava eu que era feliz a fazer televisão. Não, agora é que eu sou a fazer internet. Entendes? Até tens uma vantagem relativamente a mim, que é que quem me conhece, conhece-te. E quem te conhece, não me conhece a mim. O que já alguns conhecem. Ainda que não sejam. Aqui na Twitch, pronto, não é? A liberdade total é a minha praia, é a minha cena. E espero que entendas que o que eu faço não é nunca, né? Procurando dramas ou qualquer merda. Mas olha que há pessoas que fazem isso. Mas eu não. É tudo na desconta, na representação. Olha, vamos falar agora uma coisa séria. E aí, caralho, já me vai processar. Não, 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 não. É uma coisa séria. Esse cara é o homem arranha. Olha. Olha, pá, como é que nós fazemos? Como é que isto pode acontecer? Tu dizes ao maluco Beleza. Não sei, mano. É pá, eu acho que dá. A gente mete uma webcam. Tem que ser digital. Exato. Não, mas vais mesmo lá. Só que a gente mete a webcam com o... Acabou. Não, não, não. Mas há aqui uma coisa. Há aqui uma coisa. Eu tenho que ser muito sincero. Eu até vou tirar a máscara. O maluco Beleza não entrevista personagens. O maluco Beleza entrevista pessoas. Estás a ver? Eu percebo, exatamente. E eu gostava de conversar. Mesmo que tu não divulgasses ou mostrasse a tua cara. Eu gostava de falar com o Moraes. E não com a personagem que tu fazes. É pá, é que eu sou muito parecido à personagem. Porque a única cena que eu faço é mesmo esconder a pessoa, a carne. Porque a nível de atitudes e tudo o que tu possas pensar, eu sou assim. Ok, exagerem algumas coisas, não é? Por exemplo, eu digo que quando me fica perto ou com uma cadeira de mogno, na testa da minha namorada. Eu nem sequer namorada tenho. Nem sequer namorada não. Eu acho que isso não é exagerar. Eu acho que isso é... Às vezes elas estão a pedir, não é? Exatamente. Pronto. Mas pronto. Também gostava que fosses ao picho de beleza, mas nunca te convidaria, não é? Quer dizer, porque não é... Seria ridículo. Seria ridículo, não é? Nunca é que me colocaria... Ah, não sei o que quisesse. Olha, qual é que é a resposta da... Qual é que é o animal que tem a cone que parece uma estrelinha? Não sei. É mesmo uma trepe. Exato. Não é. É uma trepe, mas eu tinha uma resposta para isso. Qual era? É o cu. O cu é uma cone em forma de estrelinha. E não tem género. E não tem género. Pronto, está bem. Certo ou errado? Obrigado. Obrigado. Agora, isso vai acontecer, meu. Isso vai acontecer. Vamos combinar isso. Vai acontecer. Eu vou-te ser sincero. O Ricardo, exatamente. O Zorlac já me tinha dito que tu queres convidar-o. E ele deu-te... Pá, mano. Estás à vontade para me falar. Vou-te ser muito sincero. Vai haver novidades que eu vou apresentar na terça-feira. Da minha pessoa que me impossibilita de qualquer ação até meio de novembro. Mas a partir daí... Até meio de novembro? Oh, foda-se. Ainda bem, porque eu só chego dia 15 de outubro e eu quero estar aí. Vai ser muito complicado. Então, só depois de novembro é que posso ter um maluco? Sim. Na melhor das hipóteses. Tu também. Em novembro vais para a Guatemala. Por isso é quando viés de novembro. Vais para a Guatemala? Agora tem nada a fazer do comentário. Tenho uma vida boa da gangster, Moraes. Tenho uma vida boa da gangster. Hoje é Cisimbra. Ontem é Índia. Amanhã é Guatemala. Eu sou boa da gangster. Hoje é Barreiro. Amanhã é Barreiro. Hoje é Barreiro. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Então, isto é para ficar aqui agora? Ou é como daqueles gajos que vêm para a Twitch? Faz dois programas e baza. Não. Vou-te explicar. Vou-te explicar. Isto até fizer... Isto é a versão hardcore. É a versão hardcore do YouTube. É isso? Pode ser. Bacana. Eu já faço tanta merda no YouTube. A cena é que... Precisamos. Precisamos. Eu já percebi que o... Baixei mais um bocadinho. O teu volume mesmo. Compronto? Sim, sim. Estás muito mais alto que nós. Desculpa. Eu já percebi que a comunidade no... Aqui na Twitch. Aqui tens um público adolescente adulto. No YouTube tens uma faixa etária mais baixa. Mais jovem. É verdade. A malta é mais inteligente. Mais... Quer dizer, não necessariamente. Mas mais... Poder de encaixe. Poder de encaixe. Poder de encaixe. Mais solidária. E há. E o YouTube... O YouTube tem suas vantagens. Mas eu estou a curtir a cena da Twitch. Eu estou... Há bocado fiz aquela... Um paralelismo entre o iPhone e o Android. Eu tentei várias vezes ir para o Android e não consegui. E agora estou numa... Estar a namorar aqui a passagem para a Twitch. Claro que eu nunca vou deixar completamente... É a minha estrela da TV, mano. Já, mesmo. Mesmo. É o que é que tu estás... iPhone. Isto é a minha estrela da TV. iPhone é para desbloquear quando o bom roubo é foda, pá. O iPhone é para desbloquear o quê? Quando roubo a iPhone é foda, pá, porra. Ah, porque é difícil desbloquear. É difícil, meu. Eu tenho um patrocínio. Eu tenho um patrocínio com uma marca concorrente da Alphonse. Não posso falar. Podes dizer agora que ainda não teve patrocínio. Samsung! O que é? Tu tens o patrocínio. Estás a brincar comigo? Não, não estou. Ele é o maior. Tu tens... O pichu de beleza. É só caralhadas. Tu entrevistas... Entrevistas adolescentes. Então, adolescentes? Influencers, Rui. Influencers. Está bem. É o futuro. Nós os contamos. Tu que... Eu não sei quantos anos tens. Já és o Maduro que está a 30 e tal. De certeza absoluta. Já, já, já. E estás a ter conversas com gajas barely legal. E então? É isso? Vi no outro dia com uma loira... A Beatriz. A Beatriz. Olha, 5 estrelas. Chamaste-lhe... Pá, peço desculpas. Chamaste-lhe... Mulher fácil. Para não dizer outro nome. Ah, puta! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Já começou a drama. Pronto, já quero ir para as notícias, este cara. Faça um clipe. Sempre com inúmenos sexuais. Estás a ver? Sim, isso é verdade. E tens o patrocínio da Samsung. Samsung Note 9. Se eu agora, pessoal. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Melhor que o telemóvel. Eles sabem para o que é que vem. Não é? É isso? Não, opa, opa. A gente precisa das liga. Sabes que eu faço trims? Faço trims desde 2009. E para chegar onde cheguei até neste momento, pá, tive que chupar muita pila, não é? Com totalmente certeza, não é? Pois. Não, não. Já me chuparam-me em mim pilas. Não, eu vou... Eu vou ser sincero. Houve malta a chupar pilas que eu não queria que chupasse. E olha... Eu vou-te ser sincero. Eu só tive esses patrocínios, e não tenho vergonha nenhuma de admitir, porque a pessoa à frente de quem... Quem manda? Pronto, esses departamentos, que da prospecção de forma de ampliar a exposição das marcas, eram minhas fãs. Portanto, a rapariga da Samsung disse, olha, eu sou tua fã, vejo a tua live, calhou-me este projeto, vou-te mandar uma proposta. E eu, a sério? E há, estás a gusar? Não estou nada. Ah, mentirosa. Não, sério. Ah, mentira. E depois chamou-me ele. E realmente... Olha, mas isso é do caralho, mano. Porque isso há 10 anos. Era impossível, mano. Impossível. Tipo a Samsung. Há uma marca que eu tenho cravada no peito e está atravessada que é a Nintendo. Eu adoro a Nintendo. Não, mas a Nintendo é contra. Esquece. Tu dizes uma caralhada à cada hora. Não, tu metes um vídeo do Super Mario e és boquiado logo. É impossível. Pai, é horrível. Mas nem sei porquê. Eles só ficam a perder. Não percebem que nós fazemos publicidade ao material deles quando estamos a streamar. Mas pronto. A cena? Que coisa? É isso? Olha, mas tu ainda jogas? Pai, eu não faço ideia. Tu jogas ainda, ainda és gamer? É pá, jogo, gosto de jogar, pá, gosto de jogar, mas não tanto. Sabes que a paciência já não é aquela que era e depois os putos hoje em dia têm uns reflexos do caralho e conseguem fazer 360s, no scopes e eu lá estou, mas este gajo não para quieto pelo que matou. É feteiro, não é? E tu sabes, tens um filho. Tens mais Brock Caster, não sei. Tens um filho. Tens um filho já deve dar banhada já em tudo. FIFA, joga. O meu puto estava a jogar, o meu puto por causa não é de Fivas, o meu puto tem assim um jogador, estava a jogar no outro dia Capet. Capet. O Capet, estás mas é maluco. O gajo a dominar aqui e eu vou lá ajudar, vou ajudar o meu puto. Estás mas é maluco, aquilo é impossível. É impossível. Nem passo o primeiro boss, já, exato. Passaram o quê? Não passo boss nenhum, eu não aumentava 5 segundos. Não estás tempestando nisso aqui. Se tu jogas, pá, eu... Ele só joga Battlefield e eu estava a dizer ontem que tu vi-te a jogar, vi aquele stream do Seducer. Como é que se chama? Super Seducer. Super Seducer. Não eras vir o Unas a jogar isso? Ah, tu não era, meu. Ficou-te isso. Espanhilo. Ele não esquece sabe o quê. É basicamente um jogo que te contempla com situações reais de engate e tu dão-te opções, tipo, escolha... Escolha múltipla e tu, tipo, conforme a tua escolha vai o desenrolo do engate. Pá, é bacana. Não, é bacana não. Isto é a minha salvação. Eu sou casado há 15 anos, meu. Eu já não tenho... Eu não posso brincar a essa merda. Não, não, não. Não posso brincar a isso. Ah, pois, pois, pois. Deixa-me brincar virtualmente, tentar engatar gajos e tentar... Olha, todos vão marcar a mostrar. Eu vou ter que fazer isso. Pois o gajo é muito mau actor, é muito mau ator e elas também. E é mesmo hipocicitado. É mesmo hipocicitado. É, mas isto é vídeo. É tudo em full motion vídeo. Espera aí. Tu entrevistaste o gajo e fizeste entrevista aqui. Mas este gajo é português. Não, não, não. Não, mas lindo. É eu fazer esta merda em português. É eu fazer esta merda. Isto dá para fazer. Isto dá para fazer. Isto não existe no YouTube? Não. Não, não, não. É um jogo mesmo. Não, é um jogo desse time. As pessoas é uma merda destas no YouTube, meu. Pois podemos. Com várias opções. Narrado pelo Moraes. O Moraes é o narrador. Moraes, tu és o narrador. Apareceu aquela que o nosso saiu. Ah, porra, cara. Só porra. É isso mesmo. Moraes, narrador. Eu, o ator. E convidamos a Fufa da Solange F. Eu não digas isso, senhor. Agora a rapariga vai ficar odiando. Não, não. Ela é muito querida. Ela é 5 estrelas. Eu não me lembrava do nome dela, meu. É 5 estrelas. Eu dizia que ela era dos riscos. Dos riscos? Ah, já. É aquela série. E parece. Ela faz lembrar a gaja dos riscos. Então, Moraes, vamos fazer o seguinte. Em meados de... Novembro. Novembro. Eu vou ligar-te. Ok? Na boa. E combinamos a tua ida ao maluco. Não sei como é que fazemos depois aquilo lá. Se vais com máscara, se vais sem máscara, pá, não faço ideia. Ah pá, sem máscara não vou. Mas sou-te muito sincero. Digo-te já aqui. Não. Eu acho que dava para fazer... Vamos estragar a minha cena, mano. Não, não. Não podes fazer sem máscara. Não dá. Eu sou a Diana. Percebes? Já. Macho. Já. Já, exato. Já, exato. Não, mas eu tentei explicar que a tua cena de virtual streamer já existe à ABOE, só que em Portugal não existe. Sim. Exatamente. E a partir do momento que tu mostrares a cena, deixas de ser virtual streamer, e tal um gajo que de vez em quando tem uma máscara de um palhaço. Isso não tem piada. Espera, mas o que eu pergunto é se queres ir com máscara física, ou se nós fazemos uma cena lá em que... Entendes? Eu acho que fazíamos com a máscara virtual. Dá para fazer. Pronto, está bem. Logo se vê. Está bem. Eu e o Marco e o Moraes. Era um prazer, meu. Eu sou teu fã, caralho. Foda-se. Se não houvesse Unas, cá não havia morais. Não. Tipo, naquela de... Eu vou-te ser sincero, eu sempre te insisto e não escondo. A nível de entretenimento, o Gel e o Unas são aqueles gajos que se aproximam mais do meu tipo de humor. São aqueles gajos que não... A cena é que... Eu vou-te dizer uma coisa. Mas o Gel é maluco. O Gel é o Unas. Ele, entretanto, já foi pai, está um bocadinho mais calminho. E o Bondas. E o Bondas. O Bondas também sou grande da fã. Bondas. 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 O Carlos Afonso. 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 A questão é que eu hoje faço muita coisa que não fazia há 10 anos. Os vossos não se esqueçam que eu sou ator também. Às vezes apareço na Generalista. Não quer dizer que eu, de repente, me tenha vendido ao sistema. Porque eu continuo a fazer. Como vê, estou aqui... Por que estás cheio de barba, caralho? Teve que ser por causa de um filme, mano. Eu sempre corto a barba, há um pedaço de mim que morre. Estás a ver? Eu também. Ficiste muito sexy. A Bárbara, que é a minha querida, diz que tu és mesmo sexy com barba. Sexy. 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 Há qualquer coisa. Eu acho que as gajas ficam com vontade de que eles arranhem as costas com a minha barba. Eu, após, o ombro. E por cima é assim, ela é um bocadinho áspera. Não, olha, não faça um clipe e não mostrei à mulher dele. Porque senão, não é tão feliz. Olha, que isto aqui fica tudo registrado. Não, que eu não sei se a gente que errou no Record VOD. Acho que... Ah, mas há sempre alguém que faz, não te preocupes. Que faz, o Rapture está no chat. O Rapture, foda-se, mano. Rouba já tudo. O pesadelo de qualquer streamer é o Rapture, mano. Então, pá, tu me des... Ainda não acabaste a stream, já tens, tipo, os highlights. Todos, já. Mesmo? Caralho, e agora? Como é que eu me escape desta merda, mano? Olha lá, report, report. Não, mas tu estás à vontade porque ninguém sabe quem tu és, meu. Já houve alguém que descobriu quem tu és. Não, não. Mas sabes que essa merda vai acontecer um dia? Ah, estou-me na cagada agora. Vão tirar uma fotografia, vão dizer... Não, mas isso já, já, já... Ele próprio já mostrou a fotografia. Já sei, eu, tipo. Já. Já, e uma vez também, tipo, estava a streamar, esqueci-me de parar o OBS, fui para uma call com os amigos e, tipo... Apareceu a tua cara. Está tudo bem? Já, já, já. E o pessoal todo... Ai, não sei o quê. E eu... É pá, acontece, mas... É, é, é. Propositadamente... Não. Pá, não o farei. Não o farei porque... Não, mas há... Eu acho que... Vai haver alguém que vai saber onde é que tu moras, o que é que tu trabalhas, o que é que tu trabalhas. Olha, uma pergunta. Então, e tu não achas que... Eu compreendo a cena de não mostrar e apoio completamente, mas tu não achas que se perde o é oportunidades, por exemplo... Sim. Já, é isso que é lixado, man. Tu nunca... Tu podes ser... Eventos. Já, exatamente. Trabalhos tipo, sei lá, de representação, presenças, escolas e... Exato. Essas merdas. Pá, é uma cena que eu gravo. Tudo aquilo que o Zorlac está a capitalizar, não é? Pá, ele faz bem. Ele é bom, o gajo tem aquela cena de professor, sabes? Aquela... Não, e o gajo mesmo como animador. O Zorlac como animador é do caralho. O Zorlac é muito bom animador. Quem é que me punha ao pé de putos, meu? Eu? Eu punha-te logo. Eu sou pior que o bebê, meu. Tipo, ai, afasta-te. Quê? É só caralhadas, meu. Os putos vêm por acaso. Oh mãe, vai para a puta que te pariu. Cá é que te ensinou isso? Eu sou que pulha da puta. Vai ao Moraes. Vai ao Moraes. Vai ao Moraes. O Moraes ensina. O Moraes ensina. Depois tens o Marco lá à perna a dizer que ai, estes streamers dizem muitas asneiras. Já, já. Também tens essa, sim. Também tens essa. Isso é que, pá, há muito... Não, a questão é esta. Mas eu percebo, agora vou... Em defesa do Marco, vou dizer o que é que se passa. A questão é que... Que é do Marco, mano? Exatamente. A questão é esta. É que o conteúdo que o Moraes faz não é para crianças, meu. Pois não. E ele diz. Há muitos youtubers que fazem conteúdos para crianças. Estás a ver? Porque é direcionado para eles, pá, a fazerem experiências. E agora, pá, aquilo é para crianças. E lá no meio, pá, saem umas merdas um bocado ao lado. Entendes? É a minha opinião. Pois, pois, pois. Não é... Não é... Não é propositado, não é? Não é propositado. Pois? Claro que não é propositado. Mas a partir do momento que tu fazes... Não, não. Eu admito. Eu admito. Eu sou um porco, mano. Não és um porco, não. E a malta que curte... Mas tu não faz o teu conteúdo. Não é para putos de 11 anos, meu. Pois. O meu puto de 12 anos não vai ver o Moraes. Ai, vai, vai. Agora vais-te dizer. Ele é que não te diz. Ele esconde-te porque sabe que leva-se vida. Não, estou bem. Se for ver... Mas o teu conteúdo não é um conteúdo direcionado para os putos, meu. É pá, e sabes que o meu falatório e o meu discurso é para aí 90% de sarcasmo, 10% de ironia. Claro, sim. E também é preciso ter já aquela maturidade para entender. O puto não percebe. Exatamente. Um puto não consegue apanhar. É impossível. Pronto. Então, sim. Concordo com o que dizes e não tenho qualquer problema em dizer que é isso mesmo. Pronto. Pau, pronto. Olha, é a minha merda. E tu muitas vezes quando topas que são muito miúdos, que estão no chat, tu mandas logo a dica. Tu dizes, apá, tu és o velho da miúdo, não devias estar aqui. E dás a dica de... Se terem donation, se terem donation, não é puta que... Olha, mano, eu quero é que... Caraguito. Não, estou a brincar. Não, mas não é verdade. Não se consegue pôr o botão de donation na Twitch em baixo, tem que ver tutoriais e o caralho. Porquê? Porque eu não sei. Não quero mexer nisto, não é? Tipo... Eu tenho que pedir ajuda ou a ti ou... Por amor de Deus. O ti, rouba-te a ti, rouba-te a tudo. Tu viste o que aconteceu semana passada? Tu pudeste ouço-te ao Vilhena. Sim. O Vilhena entrou em pânico e desligou o stream. Ele disse, parem, parem todos de mandar donations e estão a mandar bonequinhos. Eu sou sincero. Eu dei follow neste canal há dois dias, penso eu. Eu estava a dar um re-run de todos os malucos poesas. Eu não sabia que estavas em direto. Não tinha dado... Tinha-te mandado para aqui... Eu farto-te dizer isso. Podias ter dito, pá, não sabia. Mas pronto, assim... Vamos combinar isto para a semana. Ah, já, bro. Mas fazes isto todas... Não, pá, nós fazes... Nós estamos pela primeira vez a experimentar esta cena. Cada um está na sua casa. Estou aqui em Sesimbra. Estou no Canadá. Estou no Canadá. O Marco está na... Estás no Canadá? Ai, que fixe. Eu vivo em Montreal. Se quiseres sítio onde ficar, já tens sítio onde ficar. Foda-se, mano. Eu sou um homem do mundo, caralho. Já tenho casa em Sesimbra. Já tenho... Estou a brincar. Estou a brincar. Ó, pá, se fizeres, pá, olha, se fizeres de ajuda, eu não levo muito... Não, estou a brincar. Não levo nada. Só quero aí uns conexos depois. O que é que tu queres? Diz lá. O que é que tu queres? A Prozis, meu. Quero emagrecer e a Prozis não me dá merdas e tu... Eu uso sempre o código. Eu uso sempre o teu código ruim. Eu uso sempre o que para o 1x10. 1x10. Hã? Até no verão, acho. Foi este, não foi no verão passado que eu recebi umas putas de umas raquetes. Já não levo. Mas fui eu que te orientei, mas umas raquetes? Mas tu que me orientaste mesmo. Foda-se. 1x10, mano. Quanto é que tu peças, Moraes? Na Vibrolândia eu tenho um código também. Ah, eu também tenho. Tenho um código da Vibrolândia. Tens um código da Vibrolândia? Tens. Estás a brincar comigo? Mano, jura-se, faz porquê. Houve uma stream. Nós estávamos a falar. E eu assim, epá, o que faz falta nesta stream são dois patrocínios. É um de kits de BDSM e outro de monitores, que era o que me faltava. É Vibrolândia, não sei o quê. Então, houve bem pessoal a sepamar a Vibrolândia. Não esqueceram o meu código. Até que chegaram, tipo, a um ponto que eles, tipo, mandaram-me um mail. Qual é o código? Fala em paz. Deixe-me em paz. Por respeito a eles, não vou aqui dizer o meu código também. Ah, ok. Pá, também tenho. Não, não quero, não quero, não quero. Foda-se, és do caralho. Estás a ver? Olha, é isto que eu gosto de um gás, mano. Eu estou a dizer que é... Não, não, a questão é exatamente esta. Quando há conflito de interesses, tem que saber respeitar que ser homenzinho. Eu vou dizer, mano, vou dizer. Eu prefiro mil vezes, mil vezes, um gajo que diz as neiras, que é um gajo todo fodido e que é um bocadinho, e às vezes impertinente, mas correto, como tu, faz a ver, do que um gajo que é todo, não, muito bem educado, sim senhor, mas depois é um filho da puta que só pensa nele próprio. Moraes, ganhaste um fã neste momento? Eu sou um gajo que tenta ajudar toda a gente e... Pá, eu sei que há muita filha da petice e sei que, infelizmente, a posição onde eu estou, não sei se isso acontece contigo, mas de certeza que acontece, não é? Mas o pessoal que se aproxima de mim, 90% do pessoal que se aproxima de mim, sei que é com segundas intenções. Pois é, está mal. E às vezes chito-me sozinho, tipo, não é... percebem o que eu quero dizer? Respondendo à tua pergunta, estão a dizer que o Nouros pesa mais de 100, menos de 200 e estou gordo para caralho. Não vou dizer mais, que também não tenho nada a responder. Não, quantos metros? 1,80. E 79. Então, pronto, eu meço 1,60 e peço quase isso. Caralho. Ainda é pior, já? Não, foda-se. Oi, Jorge. Já fizeste... O Nouros está só de bombado, meu. Não está só de bombado. Eu tenho que pesar 77 quilos. E o Nouros, caralho. Isso é outro. Isso é outro. É outro personagem. É o irmão, é um género. Mas eu sempre pratiquei desporto, mas eu sempre fui ao ginásio. Tu que já fizeste há uma vez desporto, tu. É pá. Eu até é pinar, fico por baixo. É como eu. Mas isso também é eu, porque sou casado há 14 anos. Eu já não faço... Sabes quais são as posições que eu faço sexuais com a minha mulher? São aquelas em que eu não me alejo. Exato. É só... Entendes? E quando tu estás... Ai, ai, ela pergunta... Estás a gostar e tu não? Ai, ai... Não, é dor. Portanto, neste momento estamos limitados a duas posições sexuais. É verdade. Olha, e vou-te ter aqui de dizer uma cena. Unas que... Eu era para ser teu patrono já há muito tempo. Mas bloquearam-me o Patreon. E eu não sei porquê. E... E já mandei mensagem para lá. Eles não me deixam fazer outra conta. É sério, meu? É só por causa disso. Que eu me apoiava. Oh, foda-se. Pois é, mano. Mas o facto de que estás aqui já estás a apoiar, meu. Isso já é o apoio do caralho. Já estás aqui. Ah, não estou nada. Estavas com um trazer para aqui. Traz-me aqui. Os putos todos. E algumas putas. Também há. O Moraes é a representação física do papagaio do... 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 Coisa. Epá, peraí. 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 Isto está-me a dar uma ideia do caralho. Eu não tive essa ideia. A semana passada. Era... O papagaio do cavarém. Não, não, não. Peraí. Nós temos que falar. Só te vou dizer uma coisa, Moraes. Só te vou dizer uma coisa. Tu curtias... Foda-se. Já. É isso, puto. Diz. Imagina o seguinte. Imagina que o camarada coxa voltaria um dia. É isso. Já falo. Eu tive essa ideia, caralho. Tu gostavas de ser... Uma radical. Gostavas de ser o papagaio ou outro animal qualquer. O papagaio. Isso era fixe, meu. Ou seres o próprio Moraes. Pones um hipopótamo porco, meu. Uma merda qualquer, sei lá. Não. Ou seres mesmo Moraes, mano. Sim, sim. Com a câmara. Foda-se. Seres um dos meus sidekicks. Já. É um caralho. Vai acontecer. Vai acontecer. Moraes. Vais trazer o cabaré. Olha-me nos olhos. Olha-me nos olhos. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Muito bom. Moraes, tu vives na zona de Lisboa? Vai acontecer. Sim. Então, vê-se um dia destes... Se quiser, quando eu estiver aí, né? Vê se vens lá ao estúdio só para veres a cena e está... Pronto, não é preciso aparecer, né? Vais para te sentir mais encarnado. Como é que é a tua vida durante a semana? O trabalho das duas, que tens daquele travadinho das oito às seis, ou como é que é? É complicada. Não, não. Depois eu entro em pormenores... Não, nós já falamos. Exato, exato. Exato, exato. Mas pronto, era giro ir lá só para... Pronto, já fazeis parte da casa e veres como é que aquilo é. Que ias curtir. Eu acho que ias curtir. É giro. É giro. É giro. Porque estava a fazer a playlist do Maluco Beleza e aquela merda está automática e fez 200 postos em mim. Aí, mas já me aconteceu. Pronto. Então agora... E eu não tenho telefone, morreu, porque é iPhone e... Então não posso ativar aquela merda outra vez. Fiquei sem Twitter. A minha melhor força que sabe comigo. Drama. Fedeu. Tem o Discord. Não te roubo mais tempo. Opa, eu vou... Amanhã depois... Eu falo contigo. Qual é a melhor forma? É pá, é assim, se eu não puder atender, manda mensagem no Insta ou no Twitter. Morais Gaming nos dois. Não, eu tenho o teu número. Como tenho o teu número, manda mensagem no WhatsApp. Ah é? Está bem? Yeah. Está bem? Então, então... Podes me mandar aí no Discord aí, só para eu gravar o teu. Acho que eu não conheço hoje não contactos. Está bem. Está bem? Então vá. Grande abraço, pessoal. Grande abraço. Obrigadão. Beijinhos. 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 Já sabes, amproses. Olha, eu estou a contar. Vai acontecer. Ainda na quinta-feira, comprei 20 euros de pão e de almô... Almôndegas. De... Almonds. Almonds. Ouvi-te? Amêndoas. Ok. Agora vê lá. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou dar a minha mãe. Vou-te orientar o cupão. Vou-te orientar o cupão. Moraes 10. Abraço, pessoal. Até já. Tchau, 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 tchau. Boa onda. Boa onda, Moraes. O Marco ficou naquela. Olha, eu não sei o que é que ele dizia. Boa onda, Moraes. Muito bom, muito bom. Eu disse-te. Grande energia, meu. Eu disse-te que o gajo é mesmo 5... Pronto, é maluco, beleza. Tem aquela energia. Yeah. Porque, repara, é isto mesmo. Malta que manda caralhadas e é muito mal educada. Mas o mais fofinho. Não, mas depois é um gajo correto. Estás a ver? Sim. E, pá, todos nós conhecemos o inverso. Todos nós já passámos por gente não, sem sentir muito correta. Com aquele, enfim, com o discurso muito correto, erudito. Mas depois é um ganda filha da puta. Não tem caráter. Tem pessoas com mau feitiço e mal educadas, mas com bom caráter, do que o contrário. Completamente. Não é? Eu disse-te logo, desde que eu apanhei e comecei a ficar fascinado com a cena dele, que aquilo não é aquilo que parece. E toda a gente... Não, não sei. E eu, pera, você... Porque, na altura, com o gel, acontecia a mesma coisa. Havia pessoas que me diziam que o gato federente era melhor que o gel. Eu disse, não, mas vocês é que não estão a perceber. Eu já estava a fazer o que o Borat fazia em Portugal. Vocês não estão a perceber. O gel é outro gajo. O gel é outro gajo que... É um boiard de cor, não é? Mas é um gajo muito correto no trato com as pessoas. E é um gajo que não falha. É um gajo justo, é um gajo que não falha. É um gajo que diz as merdas na cara. Estás a ver? Diz as merdas na cara e é fudido, porque diz as merdas na cara. E quanto mais amigo tu fores dele, mais na cara te diz, estás a ver? Do que gajos que são ao contrário. Não, não. Um gajo que, aparentemente, é muito fixe, mas depois... Gosto.